E aí galera, estou aqui então nos Alpes, é uma cidade chamada, tá, eu confesso, foram 4 cervejas já, não lembro o nome da cidade, mas é bonita, bonita. Vou mostrar um pouquinho então do que é aqui, é um monte de neve em cima das casas, é impressionante as camadas, porque neve um dia forma uma determinada camada, então se dá pra você ver, não sei se aí pelo filme dá pra vocês terem uma ideia, ó, tá vendo, parece como se fossem camadas de bolo, sei lá, não tem nada desses negócios aí, mas enfim, é legal, aqui ó, putz, olha o tanto de neve que tem, ó, pra entrar na casa o pessoal teve que pegar na palmetra e trabalhar, olha, estou aqui no meio da rua mais ou menos, vou mostrar um pouquinho de som mais nas casas, ó, que bonito, bem bonito, né, tá bom então, vou ficar por aqui, vou apresentar minha mala nova, que está me acompanhando nessa viagem, e aí ele já está vindo um caminhão, limpando as neves, acho que é, vamos ver, pode ser que ele está tentando me perseguir aqui, enfim, é isso aí, vamos encerrar, vou dar um abração pra galera, pra Malu, trouxe a camiseta, Malu, tá aqui dentro da mala, vou ver se eu vou conseguir tirar a blusa aqui nessa neve aqui, e dessa vez eu tô até de calça, o negócio é bravo, então, valeu, tchau, todo mundo...